O gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris no período de 2004 a 2010. Beleza, está ali um gráfico, olha só. Nessa questão, nós já estamos trabalhando com um gráfico, que é algo que você vai ver o tempo todo no Enem, tá bom? Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012 será 10% superior à média dos três últimos anos. Então, olha só. Em 2012, vai ser superior à média, 10% superior à média dos três últimos anos. Se essas estimativas tivessem sido confirmadas, a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris em 2012 teria sido igual a... Aí você, meu Deus! Vamos lá. O que a gente trabalha nessa questão? Nós trabalhamos três assuntos nessa questão que você vai ver amanhã. O primeiro assunto, o gráfico, que tem ali o gráfico para você pegar. Segundo assunto, média, que é a parte estatística, vai cair. E o terceiro assunto, galera, porcentagem, porque tem que aumentar 10%. E aí, o que a gente vai fazer? Vai voltar, esse é o método de 50, já identificamos o que tem que fazer. Agora a gente vai voltar naquilo que nós subliamos. Primeira coisa, ele falou que em 2012 será 10% superior à média dos três últimos anos. Os três últimos anos são 2008, 2009 e 2010. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é achar a média dos três últimos anos. Olha só, média dos três últimos anos. Tá bom? Média dos três últimos anos. A primeira coisa que eu tenho que fazer é achar a média dos três últimos anos. E aí, eu vou pegar esse valor, mais esse, mais esse, vou dividir por três. Vou pegar 1,85, mais 1,97, mais 2, né? 2,002. E vou, com a manhã que ficou horrível, eu vou pegar esse valor e vou dividir por quanto? Por três. Olha que coisa linda. Vou fazer a conta aqui, tá? Para a gente ganhar tempo para fazer na calculadora. 1,85, mais 1,97, mais 2. Isso daí dá 5,82, divididos por três. Tá legal? Agora, eu tenho que fazer essa divisão. Se você não sabe fazer essa divisão, preste atenção aqui que eu vou te ensinar. Galera, 5,82 dividido por três, como é que você faz? Olha para cá. Tem dois números depois da vírgula, eu vou botar dois zeros. Sempre assim. Você tem dois números depois da vírgula, você bota dois zeros no outro. E aí, acaba a vírgula. Então, fica 5,82, divididos por trezentos. Ok? E aí, você vai fazer essa conta. 5,82, divididos por trezentos. Vou deixar só a tela aqui, para eu não atrapalhar. Divido por trezentos. Aqui vai dar 1, né? Aí, vai dar trezentos. 5,82 menos trezentos é 2,82. Eu vou botar uma vírgula aqui, um zero. Isso daí vai dar nove. Tá bom? Nove. E aí, nove vezes trezentos é 2,700. Sobra 120. Aí, vou botar um zero. Isso daí vai dar quatro. Então, essa conta dá 1,94. Show de bola. Quanto dá a minha continha? 1,94. Maravilha? Agora, em 2012, galera. Se liga. Que em 2012, a média, galera, vai ser 10% superior a isso aí. Se a média vai ser 10% superior a isso daí, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai achar 1,94 mais 10% de 1,94. Acabou. Muito cuidado que o inimigo tá aí, ó. Ele quer matar, roubar, destruir, fazer tudo. O inimigo é um cara da banca. Doido, pode ferrar. Olha aqui, mais uma pegadinha. Distratou, ó. Você, aluninho que não tá atento, marca 1,940. Mais a... Mais... Mais... Aluno MPP não vai. Tudo bem? Então, bora lá. Agora, galera. Quanto é 10% de 1,94? Pega aqui o método, ó. Pra achar 10% de qualquer valor, é só voltar uma casa. Então, isso fica 0,194. Então, como é que vai ficar a nossa brincadeira? 1,94 mais 0,194. E aí, eu vou fazer essa conta aqui, ó. 1,94 mais 0,194. Ok? Aqui dá 4. 9 mais 4 dá 13. 10,11. 2,134. Ponto. Agora sim, a nossa resposta está correta. 2,134. Gabarito letra B de bola. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. E aí, eu vou fazer essa conta aqui.